Luz a meia e doce e nós, Luz a cruz de becolaus, Deja do mundo e feroz, Luz a meia e doce e nós! Luz a meia e doce e nós, 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 Nos somos de lino e-mães Nós somos de lino e-mães Nós somos de lino e-mães E já nos motos é friás Nós somos de lino e-mães Nós somos de lino e-mães Nós somos de lino e-mães A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto